A presidenta Dilma Rousseff participou de solenidade na Câmara dos Deputados em homenagem aos 25 anos da Constituição Federal. Ao lado do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, Dudu Senado, Renan Calheiros e Dudu STF, Joaquim Barbosa, Dilma Rousseff esbanjou simpatia. Já na recepção, fez questão de cumprimentar os deputados, entre eles, seu amigo de longa data, Josias Gomes, do PT da Bahia.